Carro a madrugada, como se fosse uma criança Uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança Tal qual o corpo da cidade, que amanhã cedo ensai a dança De quem por força da vontade, de trabalhar nunca se cansa Vou pela rua desta lua, que no meu tejo acende o cio Vou por Lisboa, maré nua, que deságua no rocinho Eu sou um homem na cidade, que amanhã cedo a porta e canta E por amar a liberdade, como a cidade se levanta Vou pela estrada deslumbrada, da lua cheia de Lisboa Até que a lua apaixonada cresça na vela da camoa Eu sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto Eu sou o homem que transporta a maré-povo em sobressalto E quando agarro a madrugada, olho o amanhã como a flor A ver a mágoa desfolhada, o mal me quer azul na cor O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem Nas minhas mãos à madrugada, abriu a flor de abril também A flor sem medo, perfumada, com o aroma que o mar tem A flor sem medo, perfumada, com o aroma que o mar tem Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem A flor sem medo, perfumada, com o aroma que o mar tem